Tem muita gente que vai pegar a estrada agora à tarde por conta do feriado prolongado e tem operação começando a rolar já em rodovias aqui da região. Vitor Moretti está na Marechal Rondon e ao vivo tem os detalhes pra gente. A operação já começou, Vitor? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Já começou sim, viu? E vai até o último dia do dia 1º de maio, que é terça-feira, feriado do dia do trabalho. Nesse período, os policiais vão intensificar as fiscalizações dos limites de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas, o não uso do cinto de segurança, não somente pelos condutores, mas também pelos passageiros e também o uso dos capacetes pelos motociclistas. Eu estou aqui na Rodovia Marechal Rondon, em Aracatuba, e como a gente pode perceber, a movimentação nesse finzinho de manhã é bastante tranquila, tanto que a gente nem vê os policiais ainda fazendo aquela fiscalização que a gente chama de corpo a corpo, né? Por quê? Os motoristas, eles acabam pegando a estrada à noite, quando saem do trabalho, e aí eles começam a viagem, né? Aqui na Rodovia Marechal Rondon, de acordo com a concessionária que administra a rodovia, 330 mil veículos devem passar por aqui, no trecho que vai de Bauru até Castilho, um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Na região, na BR-153, em São José do Rio Preto, são esperados 154 mil veículos, na Washington Luiz, 209 mil. Já em Presidente Prudente, tanto na Rodovia Raposo Tavares quanto na Assis Chateaubriand, são esperados aí, é esperado um aumento de 30% no fluxo de veículos durante aí esses cinco dias de feriadão prolongado, Casa Grande. Nós, jornalistas, não temos moleza, não. Tem que trabalhar, não tem feriado prolongado, a gente só espera que os motoristas sejam conscientes na hora de pegar a estrada, né? Dei muito trabalho com a gente se envolvendo em acidente para não ter reportagem. Vamos torcer para que tudo fique tranquilo. Obrigado, viu, Vitor? Bom dia para você.